Olha, o Festival da Virada já organizado, nós já estamos com a operação do Festival da Virada já estruturado e também do Carnaval no que vem. Eu não sei se você sabe, foi no período eleitoral, a gente já abriu o credenciamento dos moradores, são cerca de 33 mil moradores aptos aí, já podem acessar o saída da Transalvador para o Carnaval. E a operação já bem estruturada, tanto para o Réveillon, para a Virada, quanto para o Carnaval, já o trabalho não para. Tem um prazo para os moradores fazerem esse cadastro? Até o dia 23 de novembro, ele pode fazer no site para receber nas suas casas, passado esse período, só quando a gente abrir as lojas virtuais.